O primeiro registro foi no conjunto Veracruz 2, em Goiânia. A mulher anda até a parada de ônibus. Do outro lado da avenida, uma moto passa. Repare que o suspeito, sozinho, dá a volta e vai direto na mulher. Lá, anuncia o assalto e leva o celular. Ele chegou e falou pra mim assim, passa o celular que senão eu te mato. Só foi isso que ele falou pra mim. Aí, eu com o celular na mão, ele ficou puxando e eu puxando, tentando ver se segurava, nem tanto que num vídeo mostra ele em pé na moto, ele não desliga a moto. Aí, ele pega o celular e vai embora. Então, assim, eu virei e fiquei olhando. A minha reação foi só essa. Mesmo com todo o nervosismo, ela lembra de algumas características do bandido. Ele estava de bermudão, estava de chinela, estava com uma blusa de frio preto e estava de mochila nas costas. A identificação que eu tenho dele é essa. Nós estamos aqui na rua VC7 com a Avenida Noel Rosa, Conjunto Veracruz 2. E exatamente a imagem que você viu pelo circuito de segurança, é essa aqui, o ponto onde a vítima estava, 4.560, onde passa a linha 052. A vítima vinha aqui de uma dessas ruas, subiu, passou pelo canteiro central e veio até aqui. Mas, na mesma imagem, você acompanha que o criminoso, que subia a avenida, percebeu que a mulher estava sozinha. Ele fez a volta, bem ali. Juscelino Noleto mostra pra gente, ó. Bem ali em cima, onde aquele carro vermelho está descendo, fez a volta e dirigiu a motocicleta até o ponto de ônibus. A vítima parada, aqui com o celular na mão, pra poder ver o horário, ver ali se o ônibus já ia passar. Foi o momento em que o criminoso aborda essa mulher, toma o celular dela e vai embora. Ele faz essa voltinha aqui, ó, e sobe à rua. Depois, não foi mais visto por essa mulher, até porque ela ficou com muito medo e foi embora. Pedir ajuda, pedir socorro, inclusive da polícia. E, de acordo com os relatos, depois de sair daqui, dessa avenida aqui, do Conjunto Veracruz 2, ele começou a fazer um percurso, um circuito do roubo. Ele passou por vários pontos de ônibus aqui da região, não só do Veracruz, e fez diversas vítimas. Mas, de acordo com as testemunhas, o pessoal que sempre pega o mesmo ônibus, conversa na madrugada, ele encontrou duas mulheres no último ponto que ele passou pra poder assaltar. Mamãe e uma filha. achou que ia conseguir ali mais coisas, mais celulares, dinheiro dessas vítimas. Mas ele não esperava que a filha dessa senhora reagisse ao assalto, fosse pra cima dele. E, de acordo com as informações, ela teria até mesmo batido neste assaltante. Ele revidou. Só parou porque uma outra pessoa de carro teria passado. E aí ele foi embora. Mas o mais importante é que essa mulher que reagiu à última tentativa de assalto pegou os documentos desse criminoso, que teria deixado cair no chão. E agora a esperança é que essa mulher entregue esses documentos para a polícia, pra que mais provas e até mesmo a identificação desse suspeito seja feita. De forma semelhante, essa outra mulher foi assaltada no residencial Petrópolis, também em Goiânia. Dois homens e uma moto passam por ela. Observam e voltam. A vítima olha para trás e percebe que algo iria acontecer. Um dos criminosos desce e, com muita calma, aborda a mulher para roubar. O horário era 5h40 da manhã e é assim, deserto, né? Bem escuro, porque esse horário está bem escuro. E como vocês viram, cheio de mato e não tem policiamento aqui no setor. Eu vi que eles, né? Eu falei, ah, você é assaltado agora. Eu só falei, sem dias, você tem poder. E aí eles parou e já pediu. Falou que era um assalto e que era para me passar dinheiro. Queria dinheiro. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Eu tenho só meu celular, não tenho dinheiro. E ele ficou insistindo que era em dinheiro, né? Aí, como eram dois, e o outro viu que eu não tinha realmente, que eu estava indo trabalhar, ele falou assim, deixa ela. Ela já falou que não tem dinheiro. Aí ele só pegou o celular e falou assim, que era para mim ficar calada, que ele ia dar um tiro na minha cabeça e falou que era para mim. Aí eu falei, ele falou que podia ir, né? O outro ponto que essa vítima que você já acabou de acompanhar um pouco do relato e também das imagens de câmbio de segurança foi abordado aqui na rua Caia Pós, no residencial Petrópolis. A gente passa aqui, e a gente percebe o número de vários lotes baldios aqui, e todos com muito mato alto, até porque é período chuvoso ainda, e tudo isso contribui para aumentar a insegurança, e de acordo com a vítima também, à noite, durante a madrugada, a rua é deserta e falta iluminação. E foi nesse trecho aqui, ela já estava descendo aqui da rua Caia Pós para pegar a próxima rua, que dá em direção, dá acesso ao ponto de ônibus que ela precisa pegar todos os dias para ir ao trabalho. Mas os criminosos subiram à rua, deram a volta e perceberam que ela era uma vítima fácil, desacompanhada, sozinha. E foi nesse momento, então, que os criminosos param a moto um pouco mais à frente aqui, como a gente percebe no circuito de segurança, e o garupa desce e aborda, e insiste diversas vezes para que ela passe dinheiro para ele. Mas a mulher não tinha dinheiro, a única coisa de valor, o celular, que foi levado, assim como outras diversas vítimas dessa mesma região que estão sendo abordadas por esse criminoso, ou aliás, por esses criminosos. Salto no ponto de ônibus, nas ruas, tem muita reclamação, com faca também, nas passarelas, tem passarela aqui, na BR aqui, então, tem sim casos, vários casos. Com medo, as vítimas pediram mudança de horário no serviço, para não serem assaltadas mais uma vez na madrugada. Pedi para me trocar para tarde, aí eles passaram eu para tarde, porque realmente não está dando para sair cedo. Cinco da manhã aqui é muito escuro, então, não tem nem lógica a gente sair, é muito perigoso. Todas as vítimas procuraram a polícia e registraram o boletim de ocorrência. Esperam que a segurança local aumente e que os suspeitos sejam presos. Tem que ter onda de madrugada, porque para nós, mulheres, para você ver, os pontos de homens têm mais mulher do que homem. Então, tem que ter.